olá pessoal tudo bom tudo na paz espero que sim vamos continuar esse jogo rapaz estou viciado no jogo depois de zerar desgan eu comecei a jogar king of heart assassin's creed chronics e tomb raider e crash trilogy um remake que fizeram né e sinceramente eu tô viciado nesse tomb raider e eu não jogo novo não tá é um jogo antigo eu tinha jogado rise of the tomb raider muito tempo atrás acho que eu não terminei passarinho acho não eu não terminei só joguei um pouquinho na época quando estava nos estados unidos estava muito ocupado mas agora estou me dedicando mais né viciado mas enfim eu vou ficar fazendo rpg eu vou ficar fazendo live e jogo assim fazer gameplay normal é o offline né e moedinha de ouro eu gostei a questão do equipamento tal de equipar experiência de lado ficou mais um mais um rpg né e é um estilo da square né rpg né ela é conhecida por isso e aí eu tenho que achar uma corda tem vários lugares para explorar aqui esse jogo o que eu que eu não tenho os equipamentos e deixaram muita coisa para trás que eu atachei e aí tem que achar um acampamento e aí e aí é para cá e alguma coisa aqui em cima ae e aí e aí e aí e aí e aí é para lá tá pedindo para ir deixa eu olhar o mapa Ela estava vindo para cá Ela estava vindo para cá Tem um lobo aqui Eu vou seguir a cronologia do mapa Tem um Ela falou alguma coisa Ela escutou alguém Tem um câmera aqui Amado Eu posso ajudar aqui Volte! Você não pertence aqui I know it hurts But Triniti Dá-nos! Ah sim! Quem é você? Qual é o seu propósito aqui? Eu sou a... Versacha Lara Croft Eles vão voltar Nós temos que encontrar segurança Traz-la Ok Obrigado Ela achou alguma coisa ali Você não é só minha filha Você é meu filho Você não tem que julgar Não tem que julgar Não tem que julgar Não tem que julgar Você não foi lá Essa mulher nos encontrou? Eu estou feliz Você não tem que julgar Você não tem que julgar um mapa de um templo eu estava esperando ruínas não você ou qualquer coisa o culto por que eles atacaram o seu filho? o mapa chegou até aqui eu reconheço o seu insignia eu conheço eles como trinity eu estou tentando evitar eles o que? eles estão procurando um artefato um tipo de box conectado com uma espécie por que você quer? para eles? para eles? não eu só posso deixar trinity o culto primeiro eles são muito perigos por que? o que eles fizeram para você? eles mataram meu pai posso te mostrar algo? você sabe o que isso é? isso é Baititi você já está aqui Baititi o que é isso? o que é esse que é um lugar de morte e sacrifício e você acha que o artefato é ali? sim não há algum que tenha voltado nunca eu vou tentar eu vou tentar você vai riská-lo simplesmente para impedir o culto sim bringe ele em Jonah você está bem? você conhece esse cara? ele é meu melhor amigo ele é meu melhor amigo Abby ela está tudo bem quem está procurando para você? não há ninguém eu acho que eu acho que estamos procurando a mesma coisa nós vamos trazer você para a Serpent com a vermelha mas vamos manter seu amigo aqui você não vai ficar muito longe se você iria e ele não vai ficar confortável você não precisa fazer isso é tudo bem eu vou ficar Edsli compreendo esse homem eu quero você ainda mantém o outro eu vou voltar afinal eu vou voltar então eu vou voltar muito bom maio paz ok agora ele está vestido de Indy não lembra gostei dessa coisa está mudando de roupa dela e deixou de passar a fazer tem que fazer missão em veneza depois tava na floresta e tudo mesmo a roupa mesmo short e agora não pode mudar qualquer momento e eu posso voltar até ser ela de novo da quadradona poligonal aqui da opção que esse jogo tá muito top eu ganhei um troféu e aí eu ganhei um ponto de experiência e olhama e aí e aí O que é que é? Você vê, os segredos não ficam segredos por muito tempo, Vaititi. Se você devia-se devia-se do plano, você vai descobrir rapidamente. Eu vejo isso. Ela está aqui para me ajudar a encontrar algo que eu perdi. Você não precisa se preocupar. Meu pai foi um scout com você. Ele não era um hunter. Ele não era ferocious. Ele poderia ser. Mas ele não era. O Jade está no serviço. Analisar a madeira para fazer arco e flecha. Ele não era ferocious. Ele não era ferocious. Cuidado, amigo de Unuratu. Os guerreiros de Jaguars. Não se preocupe com eles. Eles são todos... Mas eu vi. Ele tem eles. Certo, Taki. Você perdeu seu pedaço. Ok. Mas não liga sobre isso. O colp está aumentando sua guarda. Eu não consigo ver. Por causa desse pedaço. Você está bem? Não. Não. Pisco The Dead took meu pedaço. E ninguém acredita em mim. Mas ele pegou eles. Um homem morto pegou seus pedaços. Você é certeza que você não perdeu eles? Você é tão ruim como o resto deles. Eu desculpe. Você é certo. Eu vou dizer o que. Eu vou pedir muito atenção. E se eu vejo Pisco The Dead, eu vou pedir seu pedaço. Sério? Você acredita em mim? Não será a primeira vez que os mortos falam para mim. Olha. Serescent. Agora. Eu não me conheço. O que você está fazendo aqui? Onde você pegou essa pedaço? Foi por mim entregado. A antiga das minhas. Foi você para o exagerado? Eu não me esqueci. Devo dizer, meegeu. Por favor. Não se preocupe, como posso te ajudar? Ok, ela veio um bocado de coisa Pólvora Pólvora sempre é bom né Danus Não, três pólvoras tá bom Muito bem Engaixa muito bem Tem um negócio aqui no chão aqui O que é isso aqui? Impossível, eu não posso carregar mais Tá Ok, tá bom Não posso falar com a lama Não posso falar com a lama Impossível, eu não posso carregar mais Ok, vamos lá fazer a missão, aqui é um negócio para carregar, acho que está vendendo alguma coisa. Já falei com esse? Não. Tem arco de flecha aqui, ó, novo. Cinco mil. Ah, não, vou vender alguma coisa. R1. Tem mato aqui só. Ok, depois eu volto aqui para negociar. Tem um buraco que eu não passei aqui e não vi. Vou precisar de uma faca reforçada. Hakan. O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? 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 Eu conheço ele. É Dr. Mingus. O que é isso? 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 sobre o futuro de Paititi. Quando Zahidi morreu, Amaru se dedicou ao culto. Você já viu a história. Você está preocupada sobre o pior que vai acontecer. Eu pergunto você que Paititi vai persevere e vai para sempre. Eu conheço ele. Se Amaru é sucesso, todos nós que desigualmente não vão ver este parado. Os Rebens serão escutados. Não se não encontraram a caixa. Sim. A nossa esperança é encontrar primeiro. Talvez Amaru ainda será trazido para ver amor e razão. A morte para os outsiders! Retribuição vai chegar! Hakan! Certo! A morte para o sol. A morte para o sol. A morte para o sol. Não percadar o rebello por causa do impulsão. Letzli. Go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Follow Edzli. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. Okay, phenomenal. You've been warned to keep the peace. I was just out for a place in straw with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. Jonah, can you answer? Yeah, me and Uchuz set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. My wife is very ill, as are many others. A sickness brought by the outsiders. Someone should do something. Hello, Isshiki. Beautiful animals, aren't they? Lama, so gentle. Even the wild guanaco in the wilderness. They love to be petted. All right, let's go. Eu vou estar lá tocando em llama, mulher. Maleti... O que é isso aqui? Escola. Alguém fala aqui... Não. Pegamos alguém... Eu tenho que achar um acampamento para gastar os itens. Fabricando o que eu preciso. O que é isso? A legenda é que o Rino de 7 está guardando sobre os ricos. Mas eu olhei todo o lugar e ainda não consegui encontrar. Não faz sentido. Por que ir para o problema de fazer um riddle e não ter que pagar? Apareceu alguma coisa no mapa que ele falou. É bom falar com essa galera... Por conta disso. Vai abrindo mais coisas no mapa. Isso aqui é um RPG, mano. Deixou de ser... A aventura há muito tempo. Esse aqui mato. Alguma coisa no mapa. Descobri um monolito. Cadê esse monolito? Acho que é aquilo ali. Eu não entendo. É quase como um kreel. Eu não posso decifrar. Ainda. Está abrindo esse monolito que eu não posso decifrar. O mercado está aqui. Eu vejo aqui de baixo. E eu continuo subindo. Tem essa parte aqui que eu não fui ainda. Tem alguma coisa no fundo do mapa. Tem quatro coisas lá. Eu não fui lá ainda. Como é que tem quatro coisas? Apareceu alguma coisa no mapa. Que eu marquei e agora eu não sei onde é que é. Aqui. Aqui. Uma cripta. Eu posso vir pra cá agora. Vou continuar o caminho aqui. Poxa, eu descobri outro monolito. É, tem outro monolito aqui. Aí eu vou ter que vir pra cá pra esse verde. Ah, está aqui. Vou apertar até o botão. Ficou emocionado. Não tenho certeza. O dialecto é familiar, mas algo não está certo. Achei uma missão no mapa. Não. Você é Pisco, morto? Você pode me ver? At last. Pisco é visto. Você também é morto, Ishiki? Não. Então você é Pisco, morto? Eu sou Pisco, servo dos deuses. Eu sou Lara. Lara. Boa nome, Lara. Você não é morto. Não é você. Oh, mas eu sou. Como criança, eu fui sacrificado. Eu fui levado para a montaña. O ritual foi completado, mas... Mas você sobreviveu. Só meu corpo. Eu moro para todos meus amigos e família. Eu moro por as ofensas que estão deixando para mim. Eu conheço um garoto que diz que Pisco stole seus dedos. Taki? Ele é o filho de um nobre muito arrogante. Ele insistiu que nós jogámos um jogo. Ele perdeu. Eu não tenho muitas coisas, mas eu ganhei esses dedos de férias. Se você quiser, eu vou jogar para eles. Você quer jogar um jogo? O que é o jogo? Eu falo com cinco pessoas que foram tiradas. Ouça sua sabedoria e me diga por que Taki perdeu. E eu lhe darei os dedos. Eu posso fazer isso. Ok, vou falar com cinco pessoas. Tu não fala. Tu só dança. Deixa eu ver se aparecem no mapa esses 5 cidadãos que eu tenho que falar. Ah! Aparecem no mapa. Tem um aqui na frente. Eu só vi 4 pontos. Ele falou 5. Ó, essa aqui é a primeira. Eu fui para os cães e me deixou de morrer. No terceiro dia, eu acabei de morrer. É quando ele me encontrou. O Outsider. Ele me abriu e me tratou de me descer. Quem ele era? Eu não sei o nome dele. Há muitos anos, mas eu ainda espero ver ele novamente. Eu me voltarei aos cães, perto dos cães de condor nests, e coloque os peças deles. Eles me lembram de ele. Isso é uma história maravilhosa. Obrigado por me confiar com isso. Obrigado por ouvir, Nishiki. Ok. Ok, deixa eu ver. Para que lado agora? Vou seguir para esse ponto aqui. Subindo aqui à direita. Esse cara pálida. Já subindo aqui à direita. É isso mesmo. Continua subindo. Por aqui. Aqui é mato. Uma caverna. Opa, ouro. Ouro de graça. Mais ouro. Acho que é ali fora. Uma caixinha. Vamos por aqui. Tá, foi bom que eu já dei o balão todo. Acho que eu já passei lotado. Quer ver? Eu estou indo por outro caminho. Volta, Laura. Esse aqui foi onde eu estava? Não, essa aqui é outra área. O que ele tem aqui? Um balão. Um balão. Ok. Top. Simbara. Tá cheio. É para estar por aqui. É. Acabei achando um negócio que eu não estava procurando. Mas já que achei. O que é isso aqui? Ah, achei outro monolito. Será que é esse aqui? Vamos investigá-lo. Cadê o monolito? Você está vendo esse monolito? É história. Você só falou o que eu achei. Deixa eu ver se mostra no mapa. Não. Vamos caçar esses cinco cidadãos. Acho que é esse aqui. Eu estava procurando. Olá. Ele me envia. Ah. Ele me envia. Você disse que você estava fora por mentir? Não, Ishiki. Eu estava fora fora por dizer a verdade. Isso foi meu erro. O que aconteceu? O que aconteceu? Deve dizer que eu nunca vi um outsider? Se ninguém acredita na verdade, nunca aconteceu. O que? O que? O que? Eles se vestem em branco e tem armas estranhas. Eles escondem o monolito. Eles escondem o monolito. Eu disse o monolito sobre o monolito e os outsiders. Eles me deixaram fora por mentir. Mentir? O monolito era para eles. Um dia, o monolito será expostado por hipocrisia. Então, o que você faz agora? Eu perdia tudo, Ishiki. Minha posição, poder, reputação. Mas me levou tudo isso para finalmente ver. Eu não tinha um objetivo. Não me chamou. E você encontrou um? Sim. Eu servo o futuro por proteger o passado. O reino Unuratu é o reino de Paititi. Não o culto de Kukulkan. Tudo o que eu vejo, tudo o que eu vejo, tudo o que eu sei, tudo o que eu conheço, agora ajuda a rebelião. Uma causa de valida. Eu envio as pessoas para roubar os avançados que os outsiders entregam de tempo para tempo. Eles nunca mudaram o ponto de descanso. Parece que você está fazendo uma diferença em muitas vidas de pessoas. Obrigado por compartilhar. Foi bom falar com você. Você também, Ishiki. Mapa revelado. Segredo. Ok. Ele falou que eram cinco ou são quatro? Então eu vou buscar aquele ouro ali. Agora não. Acho que vamos caçar esse aqui primeiro. Isso aí. Deixa eu ver se é para esse lado. Não. É. Vamos para a esquerda. Não. Para a direita. Vou voltar. Seguimos o corredor descendo. Por aqui. Por aqui. Vou pegar aqui à direita. Por aqui mesmo. Vamos continuar em frente. É nessa lagoinha aqui. Calma lá. Está nervosa, mulher. Outra caverna. Vamos lá. 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 Esse aqui revela a armadilha e esse aqui aumenta o período da... O que é que é esse aqui primeiro? É... Segura X. Depois eu pego esse daqui. Eu tenho um upgrade aqui liberado. Ah, estou sem minhas armas. Ah não, estou com minha arma. Ok. Praticamente ficou master. Ok, achei que esse acampamento está de boa. Já achei uma cidadã que é para falar. Essa estava no mapa? Não, quer saber isso não. Essa estava no mapa. Olá. Você é um dos outcastes? Sim, Ishiki. Eu sou Chaska. Eu sou Lara. Pisco me enviou. Pisco o morto? Você enviou para mim? Você perdeu um jogo de patoli? Não. Pisco. Um garoto, Taki, perdeu seu dedo. Eu estou tentando de vencer para ele. Pisco me quer falar com todos os que foram expostos antes que ele me enviou para mim. Eu estou com certeza que ele não tentou de jogar você para eles. Ele é. Ah. Bem, tudo que eu posso dizer é isso. Como Pisco, eu fui expostos. Eu perdia meu trabalho e minha posição. Mas não por causa de um acidente. Por causa de algo que eu fiz e vou fazer de novo. O que aconteceu? Você tem filhos? Não. Nem eu. Eu não recebi a glória de Ischel. Mas para minha filha, eu era a esposa para ela três filhos. Eu amei como eles eram de minha própria. Até que eu perdia minha posição. O que você fez? Eu sou um thief, Lara. O que você pegou? Uma corda de jade. Por que? A jovem. Chiara? Ela viu a corda de jade enquanto visitando um amigo. Ela levou ela. Eles vieram para ela. Ela levou ela. Ela levou ela. Ela era uma criança. Eu disse que eu levou ela. Minha senhora levou a corda de mim. E levou ela no chão. E levou ela. E levou ela. Me levou ela. Eu me desculpe. Desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Eu vou fazer isso novamente. Chiara aprendeu a sua leitura. E ela tem uma boa vida. Para mim. Eu serve Ischel agora. Through meu desenho. Como minha mãe me ensinou. E minha mãe me ensinou. Ela me ensinou algumas vezes. Obrigada por compartilhar isso, Traska. Chiara foi sorte de ter você. Seja bem, Ischiki. Ok. Faltam dois. São cinco mesmo. Segredo revelado. Mais ouro lá embaixo. Tem esse ouro aqui que eu não peguei. Tem quatro coisas nesse. Lagoinha aqui. Deixa eu ver o que é essa sala. Duco, querendo você. Tanto as gente não autoriza onde você vem. Ainda acho que é parte da vida. Ainda acho que tu senti lugar em casa. Não. As guardas tratam. Mas quando estarem jovens, eles tiraram regalos também. Cadê a lagoa? A lagoa é pelo lado oposto. Volta... Acho que a lagoa está fechada. Não, não é por aqui. Acho que é nessa passagem que dá acesso à lagoa. Vamos descobrir já já. Aqui está tudo fechado. É, não tem acesso à lagoa não. Enfim, vamos para cá. Só saindo e andando em frente. Vocês entenderam o que ela falou. Agora, eu vou traduzir não. Acho que é essa aqui. O que é por aqui, mas eu não estou... Não é com esse pão aqui não. O que é essa aqui? Então, você é um outcaste? Sim, Ishiki. Olá. Eu ouviu falar sobre um capybara. Oh, não só um. Há muitos deles. Eles me ajudaram. 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 O que eu pudessem hunt? O que eu pudessem finalmente sair das cães? Então você fez isso. A melhor decisão que eu fiz. Meu pai me own, me deu a farm para minha irmãs. Mas isso é tudo bem comigo. Eu sou um hunter agora. Eles me chamam Paimo the White. Obrigado pela história, Paimo. Obrigado, Ishiki. Ok, abriu. Vamos procurar esse último aqui agora. Segredo revelado. Tem ouro, tesouro e uma capivara para... É só seguir em frente aqui. Ou é lá em cima, sei lá. Vamos descobrir agora. Não, é aqui em baixo, não é lá em riba mesmo. Vou pegar esses caras aqui. Tudo cheio de aqui. Tudo ferido, não tem bingudo mais. Plusneça tudo ferido. Tudo ferido, não tem bingudo mais. Opa, achei outro campo. Aqui já está Master. Acho que foi porque abriu. Esquece, vamos embora. Está aqui em Riba. O próximo. Mais um pouco para cima. Não é essa. Ok. O que? Olá. Olá. Você é Lara, não é? Ah... Pisco enviou você. Ele foi. Eu sou Moreyca. Foi a segunda vez que ouviu seu nome hoje, Lara. Os cultos falam sobre você. Você é a pessoa que começou a deslizar. A pessoa que encontrou a chave de Xaxé. Eu sou. Oh, não se sente mal, filha. A deslizamento foi muito tempo. Deve ser decidido. Deve ser decidido. Vamos continuar ou começar novamente? Isso não é fácil. Deve ser decidido. Você ouviu isso, Rimac? Decidir o fate do mundo não é fácil. Eu gosto disso. Você é certo, Lara. Não é. E se o culto de Kukulcã decidirá, Eles vão nos ensinar e chamar isso de proteção. Não é, Rimac? Ele não fala muito. O culto está fazendo medo. O que medo? O medo do fora. O medo do mudança. O medo do mudança. Mas os mesmos problemas que estão no fora estão nos todos. O medo é o inimigo, não o mudança. O mudança é a única constante. Mas olha-me ramblando, Rimac. A senhora deve querer comprar algo para ajudar em sua busca. Caraca, velho. Dá 7 mil. Não tem um 7 mil. O que é isso aqui? Laser. Essa mulher tem... Pistola. Queria 12, mulher. Eu preciso do lockpick. E essa corda para dar acesso aos outros lugares. Primeira corda. Ahn... bom. E o lockpick para abrir porta? Apenas o que é isso aqui. E o lockpick para abrir porta? Não, 2.800 não tem. Não, 2.800 não tem. Não, 2.800 não tem. Não, 2.800 não tem. Uma mulher muito cara. Uma roupa, 7.200 não é uma roupa do nada. Veneno de barata, veneno de... Não, 2.800 não tem. Isso não é suficiente. Dá um desconto aí, mulher. Ok, perfeito. Já tem uma corda. E achei uma... tipo... Uma traficante, sei lá. Um monolito. Vou ter que vir falar com esse peão daqui. Mas antes eu vou ter que pegar esse tesouro aqui. Eu não tenho suficiente espaço para isso. Eu não tenho suficiente espaço para isso. É por aqui em algum lugar. Lá em Riba. Vou falar com essa aqui. Tem aquele comandado ali para falar. Acho que é dentro dessa tenda aqui. Opa, cai isso. Opa, cai isso. Opa, cai isso. Opa, cai isso. Ok, como é que eu abro isso aqui? Ok, como é que eu abro isso aqui? Eu daria um tiro de 12. Algumas vezes o cara não pode usar ignorância. Enfim, depois eu descubro. Dá na hora de salvar para ir embora. Ai Deus. É, depois eu descubro. Vamos voltar aqui para a tenda. Pisco? Você já falou com eles, não é? Eu tenho. Mas você ainda não vê isso. Eles todos tinham esperança. Você precisa fazer melhor do que isso, se você quiser ganhar o jogo, Lara. Esperança é uma coisa. Mas todos os que foram derrubados, têm crescido em suas vidas novas, apesar de suas circunstâncias. Mesmo você, Pisco. Bem, eu sou o melhor Batoli player Baititi. Não é ruim para um homem morto. Não ruim para um homem morto. Não ruim para um homem morto. E você precisa acreditar em algo maior do que você. Mas, ultimamente, você não pode controlar tudo. É o que você faz de sua situação que define você. Bem, Lara. Você é certeza que você não está morto? Taki pensa que ele perdeu seu dedo porque ele foi deslutado. Mas não é o dedo do dedo que ganha o jogo. É a habilidade do jogador. Eu vejo isso agora. O que você achou de Moraika, o outcaste? Ela estava me esperando. Ela parece que sabe bastante sobre mim. Ah, ela sabe muito sobre tudo, Ishiki. Ela tem os mais maravilhosos em sua casa. Artifatos conhecidos com os deus. Eu vi. Você foi feliz que você encontrou ela. Ela muitas vezes viaja fora de Baititi, recebendo inventário. Ela parece mais... ...optimista. Claro que ela está. Nós temos uma cena em Baititi. Nós todos criamos destino. Nós não escolhemos nossas circunstâncias. Só nossas ações. Uma leitura que meu amigo Taki precisa aprender. Bem jogado. Obrigado, Pisco. Eu vou trazer o dedo para o Taki. Ok. Retorno para o Dacia. Ganhei um skill point. Olha, eu comprei o Lock Pit. Agora eu posso abrir, olha. ... ... ... ... Que perfeito, né, mano? Ele falou que a mulher vende coisas. A mulher é da Sulanka. Será que eu consigo agora abrir? Tem que falar com o Pirra. O Pirra está lá embaixo, velho. ... E agora eu consigo abrir essas portas daqui. Vamos lá embaixo. Vamos parar com esse Pirra. E encontrar alguém pelo meio do caminho que fale. Vai ser interessante. Acho que eu vim pelo caminho errado. ... ... Eu tenho que... ... 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 O game dá uma bugada, já posso pular aqui, vou levar uma ralada, deixa eu ver se eu já estou perto. Essa aqui pelo escorredor, vou pegar a direita e a esquerda. Vou encontrar o Pihara e salvar. O que é essa aqui? Vou falar com essa daqui. Opa! O que vibrou? Tem alguma coisa por aqui. O controle vibrou. Bem na ponte. O water é lá embaixo. Tem alguma coisa por aqui. Tem alguma coisa por aqui. É a habilidade do jogador. Agora que eu tenho meu dedo, eu posso praticar mais. Obrigada, Ishiki. Obrigada, Ishiki. Estou feliz por ter o meu dedo de volta. Condor. Ok? Mas por hoje só. Muita coisa para explorar aqui ainda. Tem esse aqui que abriu. Tem esse lobo aqui. Tem esse aqui. Tem a capivara que apareceu. Eu consegui o item que eu consigo acessar aqui agora. Mas enfim. Por hoje só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.